Fala, filhotes! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars e, meus amigos, olhem isso aqui, cara! Que isso! Eu acordei assustado na madrugada, agora são exatamente 5 horas da manhã, é isso mesmo? São 4 horas e 59 minutos, faltam aqui 50 segundos, meus amigos, 50 segundos pra acabar aqui a promoção da Shiba Nita, ou Nita Shiba. Cara, skinzinha, que custa normalmente 150 gemas e agora está custando 109 gemas, velho, olha só! E, obviamente, eu queria comprar skin e tenho que comprar skin aqui e quero comprar pelo preço mais barato. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo aqui, mas primeiro, se você chegou no canal através deste vídeo e ainda não é inscrito meu brother, não garoteia não, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias e mais. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, porque você ajuda demais tanto o vídeo quanto o canal. Bora comprar isso aqui logo antes que acabe! Oh, caramba! Vamos lá, compramos aqui a Nita Shiba, uma das skins mais bacanas, cara! A skin em comemoração à Golden Week, a Semana do Ouro Japonesa. E olha só, compramos aqui e já apareceu algumas outras coisinhas na loja que vão pegar esses ingressos de evento, beleza? Bora lá, meus amigos, bora lá! Tá? Cara, eu quero brincar um pouquinho com ela aqui pra gente dar aquela testadinha básica. Eu só testei ela no aplicativo de desenvolvedor, né? Então a gente vai testar aqui nos modos de jogo que a gente tem pra jogar. Tô sentindo um pouquinho de lag, não sei. Tô sentindo um pouquinho de lag aqui. Cara, é muito bonitinha, muito, muito, muito bonitinha, cara. Muito lindinha, tá dando um lag. Tá dando um lag de leve aqui. Tá beleza, cara, tá show de bola, vamos lá. E o que eu ia falar pra vocês? Ah, ia falar pra vocês o seguinte, calma aí. Aparece aqui, amigão. Ó, amigão. Tá de brincadeira, não tá não? Tá de sacanagem, né? Poderia ficar aqui o tempo todo, mas não vou ficar aqui não. Vou disputar a caixa com esse mano aqui, ó. Eu quero essa caixa aqui, velho. Obrigado. Deixa eu tomar cuidado com ele. Opa. Opa. Eu tô acostumando com a rosa, cara, de ficar aqui na grama e corando. É muito bom, velho. Muito bom fazer essas paradinhas com a rosa aqui, mas não dá pra fazer com ela, cara. O que que acontece, mano? A Anitta é um brawler bom, mas é um brawler bom pra conjunto. Pra você ficar jogando showdown aqui, você depende muito das caixas. E ela demora demais. É um dos brawlers que mais demora pra pegar a caixa, velho. Porque além de demorar também aqui pra pegar as caixas, quebrar a caixa, ou seja, o dano dela não é tão alto. Opa. Hum. Será que tem alguém aqui? Acho que não, hein. O dano dela não é tão alto e ela demora um pouco mais aqui pra recarregar cada tiro, né? Então é um pouco complicado jogar com ela aqui. Agora, pra você jogar, por exemplo, um pique gema, ela é show de bola, velho. Sensacional. Inclusive, eu vou ver se a gente faz uma partidinha de pique gema depois ali pra dar uma olhada. Vamos ver. Por enquanto aqui a gente tá levando de boa. Por enquanto aqui a gente vai levando tranquilo. Vai levando de... Opa. Opa, Leon. Calma aí. A gente tá com cinco power ups. Hum. A gente tem ali um coach. O coach rodou pra mim, mas não vou dar pra ele não. Será que a gente aperta o coach aqui? A gente podia apertar o coach, né? Mas o Leon não quer apertar o coach. Né, Leon? Sem vergonha. Você não quer apertar o coach? Não quer apertar o coach? Você vai recuperar a vidinha? Você vai recuperar a vidinha? Não vai recuperar a vidinha não porque eu vou te bater. Vem aqui. Safadinho. Cara, impossível perder pro Leon ali, velho. Impossível. Impossível, impossível, cara. Agora eu tô acostumando a chamar de Leon. Porque o pessoal que eu tô jogando só chama... Hum, lascou-se. Agora já era. Não deu nem tempo pro Ursão fazer efeito ali. Já tinha que ter chegado ali com o Ursão. Apesar que eu não lembro se tava com a ult. Mas beleza, vamos pra próxima. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Esse mapa, gente. Ó, afinidade. Afinidade. Eu não tenho muita afinidade, entenderam? Muita afinidade pra jogar com... Olha só. Três. Vamos lá. Quatro. Cinco. Seis. Seis ataques pra destruir uma caixa. Pelo amor de Deus, né, velho? Pelo amor de Deus. Até você, você deu três ataques aqui, ó. O cara já chegou. Por exemplo, não dá pra disputar o meio com um brawler desse aqui. O meio sempre tem ali uma quantidade boa de caixas, né? Na maioria das vezes. E não dá pra gente disputar meio com um brawler desse tipo, velho. Por conta disso. Porque você tem que bater seis vezes. Tem que matar seis vezes. Tem que bater seis vezes pra destruir a caixa. Você bate três, já chega o cara ali. Sei lá. Um Frank. Chega um outro brawler desse tipo aí. O cara já chega ali dominando tudo. E você não tem mais o que fazer. E você perde todos os power-ups. E você apenas... Opa. Aqui a gente vai pegar, hein? Deixa eu sair daqui, ó. Sai fora, brother. Hum, acertou, velho. Sai daqui. Não adianta perseguir. Não adianta vir de perseguição, brotherzinho. Aqui eu tô com a Shibanita, brother. A Shibanita aqui tá topzera. O urso linda, urso linda. Tem um cara parado ali. Mas aqui não é interessante a gente ir ali pra pegar. Nossa, os caras já pegaram ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é nóis. Aqui é nóis. Levamos aqui. Não, não tem rodadinha da... Não tem rodadinha não, brother. Eu só vou sair de perto de você aqui por conta desse leão que tá aqui mexendo a paciência. Mas não tem rodadinha pra gente. Não tem. Eu quero você. Vou te bater. Apesar que dá pra apertar o leão lá em cima, né, velho? Apertar ele aqui, ó. Pra ele sair dali. Sai daí. Vou colocar você pra baixo, brother. Você não vai vir pra cá, não? Sai fora. Isso aí, ó. Aqui, ó. Que top. Ó, que top. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa. Jurava que ele tinha mais vida, por isso que eu segurei no alto tiro ali pra tentar pegar ele mais ali, mas não adiantou. Opa. Calma, calma, calma. Calma. Ficou de boa aqui, ó. Vai descer, brotherzão? Nossa, tirei metade da vida com um ataque, velho. Metade da vida tem mais dois. Cadê o outro mano? Tá aqui, o outro mano. Tá aqui, ó. É um leão. Sai daqui, leão. Boa, boa. Ele vai matar o leão ali. A gente vai pegar. Topzera. Nós de novo contra o coach. Mas o coach sem nada agora. E aí, mano. É isso aí, velho. E é isso aí. Vitória, mano. Vitória. Muito bom, cara. Muito bom. Ufa. Bora pra próxima. Vai. Bora lá, bora lá, bora lá. Decidi colocar aqui um pique gema. Vinho, Mike e quem mais ali é o Frenetic. Frenetic, mano. Vamos lá. Vamos brincar aqui. Opa. Nossa, 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 nossa. Nossa, me lasquei. Me lasquei. Cercado aqui. O maluco do coach não deu conta ali do primo. Né? Mas beleza, cara. O importante aqui não é aqui. O importante aqui é a gente... Apesar que a gente... Mano. Opa. Caraca. Não, 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 não. Vai morrer. Vai morrer. Morre. Caraca, não morreu, velho. Não morreu. Os caras estão com cinco gemas. Ah, mano. Tá louco, velho. Cadê os caras aqui? Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui, ó. Peguei. Alto tiro topzão. Mirando o certeiro. Jogar o ursão ali. Vamos jogar o ursão? Vamos jogar o ursão. Vai. Sai. Ai, sai, sai, sai. Nossa, velho. Nossa, mano. Que isso. Que isso. Beleza. Vai, vai. Leva. Leva. Top. Beleza. Ai, caramba. Não, 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 não. Beleza. Vamos aqui, ó. Tentar buscar essa parada. Vou pegar um pouquinho de vida aqui. Já tá melhor, cara. A gente tava, ó. 6x5. Beleza. Ai, caramba. Travou tudo aqui, mano. Que loucura. Vem aqui, vem aqui. Boa, boa. Boa, ultimate. O Mike veio aqui arrebentando o Mike. Muito bom, velho. Muito bom. Só que você pode pegar as gemas se você quiser também, Mike. Faz parte do jogo pegar as gemas, tá ligado? A gente tá com oito. Os caras estão com cinco. O Dynamite aqui tá atrapalhando a gente. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ei, ei, ei. Calma, 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 calma. Nossa, molecote. Nossa, ó. Recuperando um pouquinho de vida ali por conta do Ursão batendo na Shelly. A gente tá com 9x7. 9x7? 9x7. Os caras pegaram ali. Hum. E agora a contagem regressiva. 16, mano. Calma, Shelly. Calma, Shelly. Não, não, Shelly. Você não vai arrumar aqui, velho. Aqui dessa distância eu auto-tiro-reina, fié. Você tá louca? Aqui, ó. Muito bom, mano. Muito bom, muito bom. Tranquilo. Tranquilo. Vitória aqui, certeira. Boa, 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 meus amigos. Bora lá. Bora lá. Última partidinha, gente. Eu jogo, jogo, jogo outros modos de jogo, mas eu não consigo gostar como eu gosto aqui do modo combate, mano. Vamos lá. Beleza. A gente tá jogando com a Piper. Nesse mapa aqui, a Piper é interessante, mano. Nesse mapa aqui, a Piper é interessante. Ela não tem o poder de estrela, tá bom? Mas ela, se o cara sobe a jogar de Piper aqui, ó. Por exemplo, se ele bater nela aqui agora, bate nela. Por que você não deu um tiro nela, ô safado? Péssimo, hein, velho? Nem ajudou o bagulho? Nossa, olha o tiro que ele deu no corvo. Tem um cara aqui, ó, na grama. Calma. Acerta ele, velho. Nossa, o cara tá ruim de mira, velho. Eu não sei se ele tá... Nossa, calma, 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 calma. Não sei se os predicts que ele tá tentando... Calma, mano. Vai pra lá pro fundo. O que você tá tentando fazer aí? Boa, mano. Boa. Ô, Pedrão. Pedrão, me ajuda, Pedrão. Que isso, velho. Então, bora, mano. Caraca, essa skin é muito top. Ela é meio cara, né, velho? Meio, meio... Nossa, Pedrão. Você tirou ali o nosso cover, velho. Tinha um coverzinho ali escondidinho, ó. Opa, opa, opa. Cuidado, cuidado. Agora a gente pode cercar os caras aqui, ó. Ó. Vai dar uns tiros aí, ó. Boa, Pedrão. Boa, Pedrão. Muito boa, molecote. É isso aí, mano. É desse jeito que se faz. Mais ou menos. O que você vai fazer, brother? Ó o ursão aqui, ó. Ó o ursão. Ó o ursão reinando. Ó o ursão reinando ali, ó. Ixi, mano. Ixi. Ixi, ixi. Tchau. Vamos pegar aqui, ó. Tem power up aqui também. A gente tem aqui uma Piper com nada de vida. A gente tá com 10. Olha só. Mano. São duas Pipers, velho. É isso mesmo, velho. Aí tá de tiração, né, mano. Duas Pipers aqui nesse campo aberto. Tchau, Piper. Tchau, Piper. Agora tem a outra ali que ela tá com 4 de power up. Ah, tá de... Eu odeio isso aqui, cara. Aleatória por conta disso. Calma. Não vai pegar. Não adianta. Não adianta. Não adianta ser fominha, filha. Não adianta ser fominha que o Pedrão tá aí, ó. O Pedrão chegou, mano. Pedrão de Piper, né. Pedrão de vestido. Topzeira da balada. E eu aqui com essa posezinha, né. Também não tô muito longe não, né, velho. Que doideira, mano. Que doideira. Vencemos aqui a partidinha. E está aqui, meus amigos, a Nita Shiba ou Shibanita, como você preferir chamar. A skinzinha consegui comprar aqui nos últimos segundos da promoção. Senão teria que pagar 150 gemas. Mas é nossa. Como eu disse pra vocês, eu vou comprar todas as skins que lançarem pro Brawl Stars. E a Shibanita ou Nita Shiba não poderia passar em branco, beleza? É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falou, aquele abraço. E é isso aí, meus amigos. Fui.